É curioso que faças essa pergunta porque na preparação que nós damos aqui na Igreja da Lapa a casais de noivos que se preparam para casar, nós pegamos precisamente na pergunta que tu fizeste e nós perguntamos, o divórcio é uma palavra usada? E essa pergunta é aplicável, quer a noivos que se preparam para casar, quer a casais que já estão casados. Nas discussões do casamento, o divórcio é uma palavra usada porque tudo começa a partir do momento em que nós aceitamos algumas palavras, até porque nós como evangélicos, como protestantes, somos filhos da centralidade da palavra. A palavra deu origem a tudo, a palavra fez-se pessoa em Jesus, portanto Cristo é a palavra eterna, é o verbo eterno e as palavras são da máxima importância para nós. A partir do momento em que a palavra começa a ser usada, ela já pode ter um efeito destruidor na vida do casal. Não estou a dizer com isto que não é pelo facto de eu ter uma discussão com a Ruth e poder usar a palavra divórcio, isso não significa que me vou divorciar, mas para nós como cristãos é uma palavra que deve estar longe do nosso pensamento. Em cada discussão o divórcio não deve sequer ser um horizonte contemplado. Claro que eu, pronto, também para colocar as cartas na mesa, eu com a Bíblia aberta, sou dos cristãos, na minha tradição, nós acreditamos que pode haver circunstâncias onde infelizmente o divórcio se torna válido, se torna uma possibilidade, mas quando ele se torna uma possibilidade é pela dureza do coração dos homens. Portanto, ele nunca é um plano. E uma boa parte do negócio de ficar juntos é nem sequer contemplar a possibilidade de ficar separados. E, portanto, é a pessoa nem sequer se abandonar à ideia de, ah, se eu me divorciasse a minha vida melhoraria. Só na hora em que esse pensamento nos cruza a cabeça, já é uma luta contra o inimigo e nós devemos exercer essa luta contra o inimigo com as armas que o Senhor nos deu, que são, sem dúvida, a arma da fé, a arma da esperança, a arma de nós confiarmos nele.